Oi gente! Sabe quando você tá querendo uma refeição completa e tá sem ideia nenhuma? Então é só você fazer a receita que eu vou te ensinar. É o frango internacional. Eu nunca vi uma receita assim. Mas olha, tudo na vida tem só a primeira vez, né? E foi um super sucessão aqui em casa. E é por isso que eu tô gravando essa receita pra você. Porque o sabor, gente, é espetacular. E é bem aquela receita do jeito que a gente gosta. Muito simples, prática e fácil de fazer. Vamos aprender? Aqui na panela eu já tenho 650 gramas de filé de peito de frango. E se você não tiver o filé, você pode usar também coxa ou sobrecoxa desossada e picadinha. Agora eu já liguei o fogo. E eu vou colocar aqui uma colher de sopa rasa de manteiga sem sal, mas pode ser com sal também. E quem não tiver pode usar margarina. Ou então qualquer tipo de gordura. Vou acrescentar também uma colher de sopa de azeite. Também pode ser óleo. E agora eu vou dar uma mexidinha. Vou dar uma refogada no frango. Eu tô fazendo aqui no fogo alto. O frango já refogou um pouquinho. E agora aqui, a gente vai colocar meia xícara de chá de cebola raladinha ou picadinha. Aqui eu triturei, porque aí não aparece tanto na hora que ficar pronto. Vou colocar também meia colher de sopa de alho raladinho. Uma colher de sopa de suco de limão. Meia colher de sopa de sal. Meia colher de chá de pimenta do reino. E uma boa pitada de noz moscada. Aqui você pode ir usando o tempero que você preferir. E se tiver alguma coisa que você não gosta, é só você tirar da receita. E eu vou colocar também um terço de xícara de pimentão verde picadinho. Ou você coloca pimentão a gosto. Um terço de xícara, você pega a xícara que você tiver aí, divide em três. E coloca uma parte do ingrediente que você quiser. Agora eu vou dar uma mexidinha e vou refogar bem. Gente, tá muito, muito cheiroso. Eu já refoguei bem o frango. E olha, aquele caldo todo já secou. Agora eu vou colocar aqui duas colheres de sopa rasa de farinha de trigo. Vou dar uma mexidinha. E vou colocar aqui uma xícara de leite. Agora é só mexer bem pra engrossar. Eu tô continuando fazendo tudo no fogo alto. Agora eu vou cozinhar até essa farinha não ficar com gosto de cru. Enquanto aqui tá aquele cheiro bem gostoso, né? E o frango tá cozinhando. Que tal você já deixar aquele super joia aqui pra mim? E também aproveita bem agora se você puder. Já se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho. Porque todas as vezes que eu colocar alguma novidade aqui no canal. Bem aí no seu celular, você já recebe um recadinho. E também compartilha com seus amigos, familiares e todo mundo que você conhece. Porque olha, esse frango internacional, gente, é um escândalo de tão gostoso. Eu já cozinhei cinco minutinhos. E agora a farinha tá bem cozida. Eu vou colocar aqui meia xícara de molho de tomate sem tempero. Você pode colocar o molho que você quiser. Uma xícara de água. Aí eu vou dar uma mexidinha e vou deixar cozinhar mais um pouco pra ele ficar bem gostoso. Eu já cozinhei aqui mais dez minutinhos. E olha, gente, ele tá muito, muito cheiroso. E a gente vai acrescentar meia xícara de creme de leite. Esse aqui é daqueles de caixinha. Meia xícara de chá de requeijão cremoso. Esse é desses de copo que a gente passa no pão. Três fatias ou quarenta gramas de presunto picadinho, fatiado e picadinho. Cem gramas de mussarela fatiada e picadinha. Meia xícara de ervilha. Essa daqui eu comprei congelada. Porque a de lata não dá pra gente usar aqui, senão ela se desmancha. Você pode colocar aqui congelada mesmo. E com o calor ela fica ótima. E também vou colocar três xícaras de arroz já cozido. Uma colher de sopa de cebolinha picadinha. E duas colheres de sopa rasa de salsinha picadinha. Agora é só misturar essa gostosura. Esse prato, ele tem um sabor incrível. É impressionante essa receita de tão boa. Agora eu só vou misturar bem. Eu já misturei bem e tá prontinho. Olha que maravilha de prato. Você pode servir aqui na panela, mas eu vou colocar numa refratária. Eu vou colocar aqui nessa vasilha. Ela tem 20cm por 30cm por 5cm de altura. Mas você pode aí colocar na vasilha que você quiser. Olha gente, que belezura de comida, hein? Aí é só dar uma ajeitadinha aqui na vasilha, né? E por cima a gente coloca queijo parmesão ralado. Aqui eu tô colocando 50g. E aqui por cima eu vou colocar queijo mussarela fatiado. Pode ser ralado também. Aqui você coloca a quantidade que você quiser. Aqui eu coloquei 150g de mussarela fatiada. Agora é só levar pro forno pra esse queijo derreter. Eu já coloquei aqui no meu forno pré-aquecido a 200 graus. E o meu forno aqui é elétrico e eu liguei somente embaixo. Eu também coloquei bem na grade mais embaixo. E aí no seu forno convencional é só você colocar também a 200 graus. E é só a gente deixar ali por mais ou menos 25 minutinhos. Ou até ele dar uma fervidinha e o queijo por cima derreter todinho. Gente, aí depois é só comer essa gostosura. Tá prontinho. Já ferveu bem e o queijo já derreteu. E agora aqui por cima a gente coloca batata palha. Eu coloquei aqui 100g de batata palha. Aqui você coloca a quantidade que você quiser. Agora é só se deliciar com essa maravilha, né gente? Além das receitas que eu tenho aqui no canal, eu não sei se você sabe, mas eu também tenho uma escola online. E ali eu vendo, gente, um plano anual onde você pode assistir muitos cursos ao mesmo tempo. Tem cursos muito variados. De brigadeiro gourmet, macarrão, bolos da vovó, docinhos, bem casados, ovos de páscoa. Olha, uma variedade imensa. E aí, se você tiver interessado, é só você comprar pelo meu site. É isamaramanciocursosonline.com.br E ainda você pode pagar pelo cartão ou pelo boleto. Agora eu vou te mostrar por dentro como que é essa maravilha. Olha, gente, a cremosidade que tem. Agora é só a gente comer essa gostosura. Já vou pegar pra você entender bem como que é. Frango, queijo e muita gostosura. Aceita um pouquinho. Gente, tá muito, muito, muito gostoso. Você viu, gente? Que incrível, né? Que ficou. Olha, quando eu fiz aqui, a gente comeu e comeu. Igual você vai ver eu comendo agora. De tão bom e de tão gostoso que é. Esse prato, gente, é genial. É super equilibrado. Tá temperado no ponto certo. Cremosidade, gente, que tá incrível. Sabe quando a gente não tem nada pra falar de negativo de alguma coisa? É bem esse daqui. Ele tá perfeitão, de tão bom. Tem maciez. Tem crocância. Tem sabor. Gente, tá perfeito. Você é delicioso. De tão gostoso. Ó, e o mais legal de tudo é que essa receita é inédita, né? Então imagine aí você fazendo e as pessoas comendo uma coisa tão boa e que nunca imaginaram comer na vida. Gente, vale a pena fazer. Faz. Porque é muito, muito, muito bom. E agora, né, é só correr pra cozinha, já separar os ingredientes e fazer essa gostosura. Mas olha, se você não tiver algum ingrediente, faz do mesmo jeito, porque eu sei que você vai colocar o seu toque especial. E pras pessoas, né, que precisam de um prato menor que esse, faz meia receita. E olha que beleza, né? Ainda é um prato que você pode congelar, deixar prontinho e comer a hora que quiser. Você pode até fazer, né, aquelas marmitinhas individuais e comer essa gostosura a toda hora. Além de muitos outros pratos que eu tenho aqui no canal, que é um melhor que o outro. Faz aí, porque olha, refeição assim, né? Frango Internacional é tudo de bom!